Música Olá! No Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, Vila Nova e Ceará se enfrentaram por duas vezes. No dia 15 de maio, no estádio Serra Dourada, Túlio marca e define o placar do jogo. No segundo turno, no dia 27 de agosto, as equipes se encontraram novamente, dessa vez em Fortaleza. Em cruzamento de Osmar, Reinaldo marca o primeiro. Novamente Osmar cruza e Túlio aproveita e marca o segundo do Tigrão. O Ceará marcou, mas o placar ficou 1x2x1. O lateral Osmar foi o destaque do último jogo em Fortaleza e hoje volta a campo como titular no lugar de Dida, que fez um belíssimo gol no último jogo contra o Duque de Caxias, mas que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No elenque cearense, você pode encontrar dois rostos conhecidos da torcida colorada, o atacante Reinaldo e o volante Heleno. Na quinta rodada do campeonato deste ano, os times se encontraram no Serra Dourada, melhor para o Tigrão, com um gol de Washington. É isso aí, torcedor colorado! Hoje, às 19h30, o Vila Nova entra em campo novamente para enfrentar o Ceará. Contamos com a sua torcida! E no próximo sábado, às 16h10, o jogo é aqui, no estádio Serra Dourada contra o ABC. Aguardamos todos vocês, vamos votar o estádio. Um abraço e até mais! E no próximo sábado, às 16h30, o Vila Nova entra em campo.